Foi você que pegou o chapéu? Não, não fui eu! Onde você estava ontem à noite? Na carro! Onde você estava? Na carro! Onde? Na carro! Não! Bem-vindos ao incroyable universo com Elisa! Eu sou Elisa Tuchon Fingermano e hoje temos uma grande enquete a resolver feminino ou masculino. Eis a questão. Existem algumas palavras que em português são femininas e em francês são masculinas. E vice-versa, algumas são masculinas em português e femininas em francês. E hoje a gente vai ver 11 exemplos. Repito. 11 exemplos de palavras desse tipo. Um exemplo claro de palavras desse tipo é a palavra paisagem. Paisagem em português claramente é uma palavra feminina. E em francês? Em francês. Paisage. É masculino. Pois então, você sabia que a maioria das palavras que terminam por age em francês são masculinas? Então a gente fala Vamos à segunda palavra. Carro. Carro em português é masculina. Um carro. Em francês? Une voiture. Une voiture. E aqui a gente já tem a dica número 2 do dia. As palavras que terminam por ur em francês normalmente são femininas. Troisième mot. Terceira palavra. A palavra. Palavra. Eu falei pra vocês. Troisième mot. Troisième mot. Palavra em francês é masculino. E em português é feminino. A palavra. Ou palavra em francês. Le mot. Mais uma. Árvore. A árvore. Em português. Em francês. L'arbre. Un arbre. Masculin. Mais uma palavra desse tipo. A palavra borboleta. Tão feminina em português. Em francês. Un papillon. Un papillon. Espero que você esteja anotando. Estas palavras. Aprende o mot papillon. Depois da palavra papillon. Temos o exemplo sable. Sable. Que significa areia em português. A areia. Le sable. Enfim. A próxima palavra que você deve estar ansioso ou ansiosa por ouvir. É a palavra. Conte. Un conte. Uma conta. Como uma conta no banco. Je vais ouvrir. Un conte. Uma conta. A seguinte será a palavra. Agenda. Agenda. Agenda em francês. Agenda em português. Minha agenda. Em francês. Devia. Mon agenda. Mon agenda. A próxima palavra. Será a palavra fruta. Em francês. Un fruit. Un fruit. Vous me escutez? Ai. Il faut du courage pour être detektive. É preciso ter courage. A courage. Em português. Feminino. En francês. Le courage. Alors, je vous désire courage. Et je vais prendre un Coca-Cola. Un Coca-Cola. Et non. Uma Coca. Uma Coca. Un Coca-Cola. Cette vidéo est dédiée à mon élève Marisa Franco. Une apprentie de détective du français. Merci beaucoup, Marisa Franco. Et à la prochaine. Alors, maintenant, eu vou me... O que eu tô falando? Escargot? Cargot? Escargot? Escargot? Chamignon? 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 Et à la prochaine? O que eu vou fazer? Ah! Le métro. 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 Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Évec Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!